Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta segunda-feira. Veja os destaques dessa edição. Morre o Bispo Emérito de Foz do Iguaçu, Dom Laurido Guizardi. Prefeito Chico Brasileiro pede controle sanitário na fronteira para conter o coronavírus. E o Paraguai começa a vacinar a população. O DC Notícias Web nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, já está no ar. Nós abrimos a edição do DC Notícias nesta segunda-feira, falando que morreu o Bispo Emérito de Foz do Iguaçu, Dom Laurido Guizardi. Vítima de câncer? O Bispo estava tratando um tumor maligno descoberto durante uma biópsia em dezembro de 2020. A insuficiência renal agravou o quadro, tornando a saúde mais vulnerável e fazendo com que ele necessitasse de tratamento hemodiálico três vezes por semana. Dom Laurido nasceu no Rio Grande do Sul, chegou a Foz em 1º de março de 2002 e assumiu a diocese local. Devido às restrições de idade, solicitou aposentadoria em 20 de outubro de 2010, que foi aceita pelo Papa Bento XVI na época. Desde então, Emérito tornou-se Bispo Honorário de Foz do Iguaçu e fez importantes contribuições para a comunidade e região. O funeral será realizado na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe e é aberto ao público. Mas, de acordo com a Portaria Municipal contra o Novo Coronavírus, a igreja só pode acomodar até 30% de pessoas. Por meio de nota, a cidade e a diocese de Foz do Iguaçu lamentam o falecimento. Com o aumento nos casos da Covid-19 no município, na sexta-feira o prefeito Chico Brasileiro anunciou novas medidas de restrição em alguns setores. E também está pedindo que haja um controle sanitário na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O decreto da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que proíbe eventos, atividades esportivas e a circulação de pessoas nas ruas, das 11 da noite às 5 da manhã, começou a valer no último final de semana. A preocupação é com os atendimentos da cidade para as pessoas que não moram no Brasil, tendo em vista a superlotação do Hospital Municipal Padre Germano Lauque. O prefeito Chico Brasileiro afirma que foi enviado um pedido ao Ministério da Saúde do Governo Federal para que haja um monitoramento e controle na Ponte da Amizade, com a exigência de testes negativos através do PCR para paraguaios ou brasileiros que residam no país vizinho. A prefeitura aplicará multas, tanto ao estabelecimento quanto às pessoas que desrespeitarem este decreto municipal e o decreto estadual. As multas são pesadas porque estamos num momento difícil e a gente não pode permitir que uma parte da população continue se aglomerando, continue colocando em risco vidas e vidas. Então eu sei que é difícil para todos, mas é importante que a gente diminua a concentração de pessoas, que a gente diminua a aglomeração e que a gente possa possibilitar atitudes preventivas para que todas as nossas famílias, todas as nossas famílias estejam mais protegidas. Em resposta, o governador da 10ª Regional de Saúde de Alto Paraná, estado em que fica Cidade do Leste, afirmou que fará uma reunião com a Vigilância em Saúde e a Prefeitura de Foz, entre hoje ou amanhã, através de um grupo binacional, para dar segmento às informações apresentadas e tratar de tomar medidas de maneira conjunta. O Paraguai começou nesta segunda-feira a vacinação à população contra a Covid-19. Profissionais da saúde da linha de frente de Cidade do Leste, capital do estado de Alto Paraná, começaram a ser vacinados contra a Covid-19. O Paraguai é o terceiro país da tríplice fronteira a dar início à vacinação. Na Argentina, a imunização começou em dezembro de 2020 e no Brasil, no mês passado, em janeiro. O país paraguaio recebeu 4 mil doses da vacina Sputnik V, produzidas pela Rússia. Dessas, 300 doses foram enviadas à cidade vizinha de Foz do Iguaçu, garantindo assim proteção da primeira e da segunda aplicação. Nesse ano, o Paraguai pretende imunizar 30% da população e 60% em 2022. E a previsão é que 300 mil doses cheguem no país ainda esse mês. O Centro Universitário DC proporciona cursos em diversas áreas do conhecimento e também online. E para falar desses cursos sobre essa área, nós conversamos com a coordenadora dos cursos online, professora mestre Alessandra Bussadora. Dessas, notícias web, voltando mais uma vez para falar sobre educação, sobre qualificação. E desta vez, para a gente abordar e falar um pouquinho mais sobre os cursos online da UDC. E para isso, nós estamos recebendo a professora, a mestre Alessandra Bussador, que é a coordenadora acadêmica da UDC online, e vai falar um pouquinho sobre esses cursos oferecidos e as vantagens, principalmente hoje em dia. Professora, é um prazer muito grande receber a UDC Notícias Web. Obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, vamos falar então um pouquinho sobre os cursos online da UDC, até porque a gente tem uma série de cursos em diversas áreas e também em diversos polos, né? Não somente aqui em Foz do Iguaçu, mas em Medianeira e também no polo em Maringá. Sim, temos polos em Medianeira, polos em Maringá e os nossos cursos são voltados para aquele aluno que tem pouco tempo disponível para estudar presencialmente, mas quer buscar uma qualificação de qualidade, né? Uma qualificação aonde ele vai agregar na sua profissão, né? Então, temos cursos na área de gestão, cursos na área de administração, pedagogia, educação. Quer dizer, podemos aí, o aluno, ele busca no nosso site da UDC, ele vai descobrir um curso feito para ele. O importante, professora, é que qualquer aluno de qualquer lugar pode fazer o curso, ou seja, ele vai receber os mesmos benefícios, né? Ou seja, o aluno aqui da UDC em Foz do Iguaçu quiser realizar um curso, o aluno lá de Maringá quiser realizar um curso na faculdade de Maringá pela UDC online também, nessa parceria. Enfim, todos eles têm o mesmo tipo de benefícios, né, professora? Sim, temos toda a infraestrutura preparada na qualidade do ensino da UDC. E, assim, ele tem biblioteca disponível, presencial ou virtual, né? Nós temos aí o acesso à minha biblioteca, onde ele tem ali mais de 5 mil livros à sua disposição. Temos os tutores online, que vão atender a todas as suas necessidades, né? Auxiliar ele a organizar seus estudos, tirar suas dúvidas. Temos o corpo docente muito preparado, que também está atuando ali com o aluno, trazendo novidades, artigos, trazendo palestras internacionais. Quer dizer, o aluno, ele é um aluno da UDC, não importa o local onde ele esteja estudando. Professora, o que caracteriza, qual é a referência maior dos cursos online da UDC? Ah, o curso, ele traz ali a qualidade no sentido de ser um curso prático, né? Então, o aluno, ele consegue estudar da casa dele, do trabalho dele. Também, ele tem informação a toda hora, né? Nossa plataforma, ela é 24 horas. Isso quer dizer, se ele não tem um horário comercial para estudar, podemos dizer assim, se ele estuda só à noite, né? Ele vai ter um atendimento igual o do aluno, né? Que estuda num horário mais, podemos dizer assim, mais tradicional, né? Em Maringá, temos ali a estrutura da faculdade, que caso ele precise tirar suas dúvidas presencialmente, ele pode ir. Isso também em Medianeira, aqui no Polo de Foz do Iguaçu, né? Atendendo toda a região lindeira, né? De Foz do Iguaçu. Assim, temos vídeos, temos material virtual, temos exercícios, temos atividades práticas, temos palestras internacionais, congressos internacionais. Quer dizer, ele tem um acesso a toda a informação. A senhora tocou num ponto importante, que é a questão de palestras internacionais. Aliás, a UDC ultimamente, nos últimos anos, vem cada vez mais solidificando essa marca, esse referencial que é a internacionalização. Então, os alunos dos cursos online também participam de palestras internacionais com professores, doutores, especialistas das principais universidades do mundo inteiro, né, professora? Todo semestre, nós temos ali, pelo menos, quatro, cinco palestras internacionais que o nosso proreitor, o professor Fábio, traz para nós, né, porque os nossos convênios, né, parceria com os Estados Unidos, Europa, Itália, todos eles abrangem as áreas dos nossos cursos de gestão, né, porque temos gestão na parte de qualidade, de produção, de eventos, área comercial. Então, o aluno, ele tem todo esse suporte. Professor, eu acho que outra coisa que é muito importante é a questão do corpo docente, extremamente preparado, pronto para atender de forma online os alunos. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais também, né? Sim, nós fazemos alguns encontros ao vivo. Agora, na pandemia, antes o aluno ia até o polo, né, para poder ter esse atendimento. Nós hoje, por estar com esse distanciamento social, nós fazemos, então, aulas ao vivo transmitidas pela plataforma do nosso ensino, e o professor, né, ele tira suas dúvidas com os alunos, né, ele passa todo o material. O início desse semestre já tivemos aula com os professores sobre estágio supervisionado para os alunos que estão no último período. Tivemos também uma aula inaugural com os nossos coordenadores, apresentando as características dos cursos. A gente tem, assim, uma aproximação, né, com o aluno. Por mais que seja virtual, mas a gente está sempre próximo do nosso aluno. A senhora comentou sobre a questão das aulas online e desse momento também que o mundo inteiro vive, mas eu acho que é um momento ideal para quem não quer parar de se qualificar. Ou seja, talvez não se arriscando tanto, mas buscando uma qualificação de forma online e recebendo toda uma estrutura de referência da UDC. Sim, todo o nosso colegiado, né, ele tem se preparado para isso. Então, agora, principalmente depois da pandemia, os alunos, eles viram que você ter acesso a uma plataforma online para as suas aulas é algo que, além de ser prático, é muito viável. A qualidade de ensino, ela é tão boa quanto se você estivesse presencialmente na sala de aula. E é uma tendência hoje do futuro, né. Você vai ver que cada vez mais vamos estar aqui fazendo home office. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa hoje, né, fazendo essa entrevista com você. Por quê? Por causa do distanciamento social. Então, a gente está evitando de ir na faculdade, né. Então, é algo que vai se tornar o normal para nós daqui a pouco. Professor, e quem tem o interesse em fazer um curso online das mais diversas áreas aí que a UDC proporciona, na prática, como é que pode proceder para se inscrever e já começar um desses cursos? É, você inscreve no... você entra no site da UDC, www.udc.edu.br. Aí você vai escolher lá os cursos online, os cursos do EAD e vai ter todas as suas informações, né, para você fazer o seu vestibular e começar o seu novo ano, né, tem que começar com novos objetivos, podemos dizer assim. A gente não pode ficar parado. Não é porque a gente está numa época difícil que a gente tem que deixar de estudar, deixar de tentar crescer, né. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que se organizar e procurar aí fazer um ensino superior, buscar novas oportunidades no mercado. Professor Alessandra Bussaudor, gostaria muito de agradecer a sua participação no UDC Notícias Web, falando sempre sobre coisas boas, né, educação, qualificação, e a gente tem certeza que cada vez mais a UDC vai proporcionar coisas boas nessa parte de UDC online. Muito obrigado pela participação, professora. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui falando um pouquinho mais sobre a nossa UDC. Direção Notícias Web desta segunda-feira fica por aqui, nós voltamos ao vivo amanhã. Curta, compartilhe as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. A gente agradece a sua companhia e até lá. Até lá. A gente agradece a sua companhia e até lá.